Chuvas no Nordeste, olá amigos! Nesta quarta-feira, 19 de junho de 2024, o Nordeste terá mais um dia de chuva em seu litoral. Litoral Leste, também um pouco no Litoral Norte, mais chuvas no Litoral Leste. Vamos lá! Zero hora, início da quarta-feira, a situação de chuvas no Litoral do Rio Grande do Norte, Natal, Nordeste da Bahia, Salvador, também pelo centro da Bahia. Três da manhã, fortalece as chuvas em Salvador, também possibilidade de chuvas do Rio Grande do Norte até Alagoas. Três da manhã, quarta-feira, 19 de junho. Quatro horas, aumenta chuva no Litoral Leste Baiano. Seis da manhã, ainda chove em Salvador e região Litoral Sul da Bahia. Chuvas em Natal, João Pessoa, Recife, Maceió. Sete horas, oito, oito da manhã. Chuvas no Litoral, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Norte da Alagoas. Leste, central, Litoral Leste, central da Bahia e Sul também, entrando para o centro da Bahia. Nove da manhã, dez, dez da manhã. E aí se aproxima chuva no Litoral Norte e Cearense, continuam as chuvas no Setor Leste, especialmente Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E Litoral da Bahia, onze da manhã, meio-dia. Litoral Sul da Bahia, com boas chuvas, meio-dia de amanhã, quarta-feira. Litoral de Pernambuco, Agreste e Alagoas. Três, treze horas, quatorze, quinze, dezesseis, quatro da tarde, as chuvas entrando em busca de Vitória e da Conquista na Bahia. Extremo Sul da Bahia, também com chuvas e todo o Litoral Leste também. Chuvas chegando ao Noroeste do Ceará, se aproximando também do Maranhão. Cinco da tarde, seis, ainda chove, próximo à Vitória e da Conquista, no sul da Bahia. Litoral Baiano, acima de Salvador também. Natal e João Pessoa recebendo a aproximação de chuvas interessantes. Pode chover no Norte, Extremo Norte do Piauí, Noroeste do Ceará. Amanhã, seis da noite. Sete da noite, interior do Rio Grande do Norte, próximo à Mossoró, alguma chuva se deslocando. Região do Ceridó, Sertão do Ceridó, no Rio Grande do Norte também. Vitória e da Conquista, algumas chuvas e todo o Litoral Leste, possibilidade de chuva. Oito da noite, Litoral Leste bem ao norte do Rio Grande do Norte, chuva interessante. Um ponto mais escuro e aí permanece o litoral de Alagoas e agora Segipe, Nordeste da Bahia. Oito da noite de amanhã, nove, dez, dez horas. Se aproxima de Fortaleza, também canoa quebrada. A possibilidade de alguma chuva, dez da noite e amanhã, quarta-feira, litoral do Rio Grande do Norte, Leste, até o Sul da Bahia, podendo ter chuvas. Onze da noite, meia-noite, virando a noite de quarta para quinta, com muitas chuvas no litoral Leste e do Nordeste. Praticamente todos os estados, também litoral Norte, na região do Ceará e Rio Grande do Norte, se aproxima também chuvas. Vamos mudar aqui para o Wind, que tem a previsão de chuvas para os próximos dez dias. Destaque, litoral Leste, Salvador, desculpa, Recife, Recife, 59 milímetros, litoral Norte, São Luís, 22 milímetros. Então, tanto o litoral Leste, o Agreste também, alguma coisa dos sertões da Bahia, do Sergipe, de Alagoas, Rio Grande do Norte, mais no noroeste do Rio Grande do Norte, Ceará, mais ao norte e Maranhão. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho, Porto Seguro, 42 milímetros, nos próximos dez dias, Teixeira de Freitas, 21 milímetros, Ilhéus, 44 milímetros, Salvador, 21 milímetros, Aracaju, 19 milímetros, Maceió, vejam, melhora um pouco, do Rio Grande do Norte até Alagoas. Maceió, com 43 milímetros, Recife, 59 milímetros, João Pessoa, 48 milímetros, Natal, 34 milímetros, Mossoró, 19 milímetros, Corrais Novos, 7,4. Forti, no Ceará, 12 milímetros, Fortaleza, 15 milímetros, Acaraú, no Ceará, 8,5, Sobral, 11, Parnaíba, Norte do Piauí, 4,8, Chapadinha, no Maranhão, 8,6, Arari, no Maranhão, 34, São Luís, 22, Curupuru, 45 milímetros, Santa Luzia do Paraú, 43 milímetros. Vejam que, no interior do Nordeste, muito poucas chuvas nos próximos 10 dias. Também para amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, nós teremos chuvas no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe, Bahia, também no Agreste dessas regiões e no sertão do Rio Grande do Norte, região central do Rio Grande do Norte, oeste, Potiguar, região de Mossoró. Também atinge o sertão de Segipe e também parte do sertão alagoano. Também chuvas entrando em direção aos sertões baianos. Os sertões vão mesmo, infelizmente, amanhã de manhã, sem previsão de chuva. Amanhã, quarta-feira, à tarde, permanece a previsão de chuvas no litoral do Iagresti, e alguma coisa no sertão do Rio Grande do Norte, Segipe e Bahia. E aí entra o Ceará, a parte do Nordeste do Ceará, com possibilidade de alguma chuva amanhã à tarde. Amanhã à noite, praticamente a mesma situação da tarde. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, se inscreva, comente, compartilhe, nos ajude. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.